Oi galera do canal da Bianca FM, estou aqui de fazer um vídeo muito rápido, muito rápido mesmo. Esta altura vai ter só um vídeo de ver a minha era muito rápido para mostrar as coisas e vocês verem completamente as minhas minas todas. Saberem como elas são, e vocês verem como eu sou. Já 16! Vou ativar todos os stores. Quem já conseguiu o bagulho lendário, deixa aí no comentário e deixa like. E se inscreva no canal. Porque vocês já sabem quantos mais vídeos eu posso fazer, porque assim eu sei que vocês estão a gostar e o like também conta para eu saber que vocês estão a jogar e que gostam. Se vocês não deixam o like e não se inscrevem, eu não sei se vocês gostam ou não gostam. Por isso tem que deixar o like. Bom, eu queria tirar as minhas todas a 800, mas eu também não quero gastar dinheiro todo. Eu quero gastar pelo menos um F. Um F e F. Ok. 2. 2. 2 a F posso gastar. 9 a 9. Como vocês verem, eu consigo obter tudo a nível máximo. Vamos lá, vamos lá. Vamos para outra mina, senão não vai dar tempo para fazer o vídeo. Eu não percebo que faz isso com ti igual. Oh, linda área, bom, bom. Como vocês já sabem, se eu não precisar falar, eu sou concentrada. Espero é que se inscreva no canal porque ainda nem sequer temos 50 subscritores. E vai acabar com muitos vídeos de falável neste canal. Agora há a pergunta de vocês todos. Por que é que eu não comprei isto? Isto é a coisa mais fácil de ganhar. Porque olha, é assim, eu já tive esse game, mas gastei e já não pude. Ok, eu queria mostrar as minhas minhas histórias. É não tentar subir assim tudo. Por isso tem de ser bem muito rápido. Tem de ser totalmente muito rápido, muito rápido. Bom, tive que pausar. Muita gente tem de estar a chamar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora o que eu quero saber É quando eu chegar aqui embaixo Apanhar tudo Ou se chegar aqui embaixo Se eu chegar e não apanhar Eu tenho que subir Não, eu não chego Eu preciso que eu subi E esse também Ainda não chega a tudo Mas eu vou subir mais 20 Ou só mais 10 E mais 2 Agora eu tenho que subir Vou apagar Agora eu colhi o tudo Vou ver o lugar Vou ter que acabar o vídeo Tchau Se inscreveu aí no canal Apagar o vídeo posto Tchau